E aí galera do canal, beleza? Então pessoal, no vídeo de hoje a gente tá aqui pra apresentar pra vocês esse lançamento da OJ que é a 7.0 modelo novo. Então, uma bike muito show, achei muito legal essa modelo 2019, 2020 já, né? Uma bike que teve algumas modificações e eu acho que agregou muito pra essa nova bike. Então vamos lá, vamos mostrar essa bike melhor pra vocês. Então galera, falando aqui em relação a bike, o que mudou? Vamos lá, o primeiro ponto que mudou nessa bike foi, e eu creio que um dos pontos mais interessantes dela, que foi os cabeamentos, né? Então o quadro modelo antigo ele passava o cabeamento externo. Essa daqui, ela já passou a ser cabeamento interno, né? Então já tem os cabeamentinhos aqui internos. Uma bike que ficou muito legal, deu uma cara nova pra ela aqui nos cabeamentos. Também teve uma mudança de cores, né? Então ela tá vindo com umas cores novas, né? Essa daqui já tinha ano passado, só que ela era na opção fosca, né? E essa passou a ser brilhante. A brilhante, o legal é que ela é bem mais difícil de riscar. Então essa daqui já é a versão brilhante. Como eu falei que o cabeamento passou a ser interno, o que que mudou? Ele sai na lateral do quadro. Isso fez com que a Oji precisasse usar o câmbio dianteiro, o side swing, que é esse que puxa pra lateral o cabo, né? Então isso fez com que a bike ganhasse um câmbio novo, né? Então se vocês repararem aqui, ele trabalha lateralmente. Isso faz com que ele fique um funcionamento muito melhor. E ele não tem toda aquela peça aqui na parte de trás, que acaba aglomerando o barro, no caso do rolê. Isso fez com que ela ganhasse um câmbio alívio. Como o Shimano Autos não tem esse câmbio, ela ganhou o câmbio Shimano Alívio. Outro ponto que mudou nessa bike, por ser alívio, side swing, essa bike ela passou a ser duas coroas. Então isso tem uma vantagem, que você não fica refém da marcha cruzada, né? Então a dupla coroa você consegue girar melhor atrás. Então pé de velhinha pra nove velocidades, com dupla coroa, bem legal. Vamos lá, a parte traseira continua basicamente a mesma. Então aqui atrás ela vem com o câmbio traseiro Shimano Autos, como eu vi no ano passado. K7 HG200 ali, uma bikezinha que tá bem interessante. Pneus, pessoal, continua o mesmo pneu do ano passado, que é o Small Block 8. É um pneuzinho bem legal aí pra galera que vai rodar no asfalto, né? Então ele não segura muito no asfalto. E na estrada de chão, ele roda legal também. Não é um pneu que se adapta muito a barro, mas a nível geral de chão, asfalto, é um pneu bem misto, que tem uma rolagem muito interessante. Então essa é a bike, suspensão, continua basicamente a mesma suspensão da do ano passado, né? A bike ficou bem legal, ficou muito linda nessas novas cores. O cabeamento interno deu um detalhe pra bike. Vamos lá, galera. Pra finalizar esse vídeo, preço, né? Que é o mais interessante. Essa bike, ela ganhou o câmbio dianteiro alívio e subiu em torno de R$100. Então ela era R$2.729, ela foi pra R$2.800 e alguma coisa. Você vai encontrar nessa faixa de R$2.800, R$2.850, R$2.900. Nessa linha. Então a bike que ela ganhou o câmbio dianteiro, a coroa ficou com coroa dupla e os cabeamentos internos, né? Então teve essa diferença. E o mais importante que mudou nessa bike, que o ano passado só vinha o seguro de um ano gratuito, a partir da R$7.2. Esse ano, a R$7.0 também já dá isso. Então você comprou a R$7.0, você entra lá no site, ativa o seguro. Ela dá um ano de seguro grátis pra você na questão de roubo, furto qualificado. Então isso é uma vantagem da OJ, né? Essa é a única empresa que traz esse sistema hoje, esse seguro gratuito pra você. Então eu acho muito interessante. É uma bike pra você que tá pensando em começar, que roda muito bem. Roda nesse terreno aqui, numa estrada de chão, roda basicamente em todo lugar. Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever aí no canal. Espero que você curta a bike. Se você tá começando, bike é muito massa. Espero que vocês tenham gostado. Valeu, falou e até mais!